A saúde nos setores públicos e também da iniciativa privada foi o tema predominante na última sessão plenária da semana. Fernando Monteiro, do PTB, ocupou a tribuna e chamou a atenção sobre a doença celíaca. O deputado pretende instituir o dia 19 de junho como o dia estadual de combate à doença. A doença celíaca é uma doença que os portadores desta doença não podem ingerir alimentos que possuem glúten, ou seja, alimentos que vêm do trigo e de todos os seus derivados. Caberá à Secretaria Estadual de Saúde, interligada com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Associação dos Portadores de Doença Celíaca, com a Entidade de Proteção e de Segurança Alimentar, promover um amplo debate sobre esta doença. Belém Medeiros, do PSB, destacou ações administrativas para o Hospital Justino Luiz em Picos e reivindicou mais incentivos para a saúde na cidade. Fiquei muito feliz na visita que fiz hoje ao nosso secretário, doutor Francisco, pela demonstração de carinho que ele tem tido e, acima de tudo, pela competência. Nos apresentou um projeto que já está licitado, iniciando a execução e a outra área onde ele quer agir de forma muito rápida e enérgica para melhorar as condições de funcionamento do Hospital Regional Justino Luiz. E tratamos da construção do novo hospital, que é o nosso grande sonho, que foi um projeto iniciado quando eu ainda estava à frente da Secretaria de Saúde do município de Picos e não vamos desistir disso. Doutor Pessoa, do PSD, também ocupou a tribuna e enalteceu o acordo entre o governo do Estado e a categoria dos médicos, para que a população não fique sem atendimento. Eu vi ontem a classe médica elogiando o governador e sua equipe, em especial o secretário de Saúde, o doutor Francisco Costa. Elogiando o que? Lógico que a gente queria mais, mas a gente também analisou o momento, a situação, etc. O governo aproximou um pouco dos nossos objetivos, do nosso pedido e nós cedemos um pouco. Consequentemente, a classe saiu satisfeita desta negociação. Reconhecimento pelo trabalho realizado. Rubem Martins, do PSB, apresentou requerimento com voto de louvor a Codevasse. Codevasse que tem atendido o Piauí como um todo, desde a sua criação ainda, ideia do ex-senador Freitas Neto, que tem trazido ao Piauí várias ações importantes. Notadamente, na questão do pequeno agricultor, do agricultor familiar, trazendo aí desde infraestrutura hídrica, energia elétrica, enfim, várias ações nas cadeias produtivas. E nós precisamos reconhecer esse histórico da Codevasse no estado do Piauí. E nós precisamos reconhecer esse histórico da Codevasse no estado do Piauí.